4 novembro segunda-feira Beatriz conta histórias às crianças do orfanato e Carmen se orgulha da neta Beatriz vê uma foto de sua mãe, Clarice, em uma revista Anos antes, Clarice conhece Juliano, que a pede em casamento Maristela ameaça Zélia Valéria confronta Juliano, que acaba provocando um acidente Clarice vê a briga de Juliano e Valéria e termina o relacionamento com ele Atordoada, Clarice é atropelada, e Juliano a socorre Clarice perde a memória Maristela e Juliano armam um plano para enganar Clarice De volta ao presente, Beatriz decide ir ao Rio de Janeiro atrás de Clarice No Rio, durante um bloco de carnaval, Beto e Beatriz se conhecem 5 novembro terça-feira Beto se encanta com Beatriz, que se hospeda na pensão de Yolanda Juliano e Maristela temem que a verdade sobre Clarice venha à tona Clarice tenta recuperar sua memória Bia comenta com Celeste que Beto é louco por ela Beto confessa a Ulisses que não é apaixonado por Bia e que está interessado em Beatriz Ronaldo se incomoda com a opinião de Beto sobre seu comercial Beatriz conta a Glorinha que veio ao Rio de Janeiro procurar por Clarice Beto termina com Bia e Maristela com Fortaneta Beto e Beatriz se reencontram em um baile de carnaval 6 novembro quarta-feira Beto e Beatriz conversam em trozados Juliano permite que Clarice leve Bia ao baile de carnaval Zélia ameaça Maristela Zélia e Juliano ficam juntos, escondidos de Maristela e Orlando Marlene comenta com Anitta que não gosta de ver Carlito na companhia de Topete Yolanda e Ulisses se beijam e Glorinha sente ciúmes Teresa lamenta o acidente de Eugênia Ligia questiona a Ronaldo sobre seus sentimentos por Bia Bia encontra Beto no baile e o questiona sobre a proximidade com Beatriz 7 novembro quinta-feira Bia destrata a Beatriz que se afasta de Beto e acaba perdendo o amuleto que ganhou de sua mãe Após uma discussão, Bia desmaia Clarice se desespera e leva a filha para o hospital Ulisses desconfia que foi Topete quem armou a confusão no baile Maristela teme pela saúde de Bia Arlete conta para Beatriz a história de sua filha Valéria Vera e Sebastião confrontam Topete na frente de Zélia e Orlando Bia tem alta do hospital Juliano questiona Beto sobre Bia Maristela aconselha Juliano a tomar cuidado com Zélia Vera dá uma informação sobre Clarice para Beatriz Beto procura Bia 8 novembro sexta-feira Bia consegue reatar o romance com Beto Teresa repreende Ligia por ter abandonado os filhos Raimundo lamenta com Alfredo o fato de ter se casado com Ligia Beto explica para Ulisses por que reatou com Bia Glorinha e Beatriz vão a magnifique a procura de Clarice mas Zélia diz que a irmã não está Clarice sente dor de cabeça e Coralina a ajuda Beto pede para conversar com Beatriz e acaba se atrasando para o encontro com Bia e os amigos Beto revela a Beatriz que foi abandonado por Ligia e ela conta a ele sobre a própria história o que os aproxima ainda mais 9 novembro sábado Beatriz afirma a Beto que enquanto ele estiver com Bia não deve mais procurá-la Edu questiona a postura de Anitta em relação a Nelson Ronaldo avisa a Beto sobre a festa que será promovida por Julianos para a inauguração da nova loja da perfumária carioca Beatriz decide permanecer no Rio de Janeiro para continuar procurando Clarice Topete fala mal de Eugênia para Guto Vera sugere que Celeste procure um amor através de um anúncio no jornal chega o dia da inauguração da loja Maristela desconfia ao saber que Beatriz e Glorinha estão atrás de Clarice para afastar Beatriz da festa Juliano arma contra ela e Beto a defende Beatriz confronta Bia quando Clarice chega Dimitibilite é muito legal Tuve22 Deara Tuve22 Tuve22 Tuve22